Bateria do Saka! Não é brincadeira! Vamos começar essa festa maravilhosa, bota a mãozinha pra cima aí, energia positiva. Energia positiva aí, ó. E quando a bateria se anuncia... Vamos fazer mais forte? Tem que ser mais forte, hein? Hoje é sexta-feira, dia maravilhoso. E quando a bateria se anuncia... Com forte é o lado do seu tambor. Mais alto, brilha a nossa estrelaguinha. Canta! Que serão! Vamos cantar mais alto, hein? Mais alto, brilha a nossa estrelaguinha. Canta! Que serão! Que eis meu Deus Os casais de mestre saem contra a bandeira Vamo! Enquanto a bandeira soncia Tu mãos levando o seu tomor Mas a copia da cisteria da casa Eu canto Enquanto a bandeira soncia Tu mãos levando o seu tomor Tu mãos levando o seu tomor Eu canto Eu canto Eu canto De paz De quem é mais? Vem cantar na ferida Eu canto De paz De quem é mais? Vem cantar na ferida Subi e morindo Por som Com o meu Com o meu Conte Eu canto De quem é mais? É a raza que eu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Estre-te 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 Eu vou Correio A CIDADE NO BRASIL 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 E meu pavilhão Abrei voar Ao som da minha patria Meu corpo todo se arrepia Por isso nunca irei te abandonar O mestre está ilumina A porta bandeira que engenhará Com o seu lindo pavilhão Abrei voar Ao som da minha bateria Bateria do chão pela brincadeira Meu corpo todo se arrepia Por isso nunca irei Te abandonar Te abandonar Chegou agora Deixa a magia Nesse samba te contagiar Viver 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 Abrei voar E energia Pediu só lugar Abrei voar Abrei voar Abrei voar O seu lindo pavilhão Abrei voar 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 Eu vou ver feliz, eu vou ver feliz, eu vou ver feliz Nós chegamos juntos, nós felizes, continuando na batas 325 Que voa! Final 2025 Luto Coruí, o vitória! Que voa, que voa! Amém. 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 Eu sou. A continuidade. De quem viveu. Em minha terra. Estou aqui. Para cantar. A sua chapa. O manto. Do pidambá. Seremos no Aemí. A voz. Quem sofreu. Pela mão. Do colonizador. Mas que transforma. A dor. Em um motivo. Para contar. A outra versão. Da história. O outro lado. O nosso lado. Nossa busca. Se dá pelo sonho. Para o manto existir. É. Para o manto existir. Precisamos. Reexistir. Resistir. O olhar. Repousando. O olhar. Repousando. A dor. A dor. A dor. da humanidade. Pois. O lugar. O insensível. É. O invisível. Que invade. Na alma. O chão. Espremece. E o céu. Se tinge de magia. É. 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 ca. É. 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 e o nosso primeiro ser humano Nossa escola sonha e em transe comunica-se com a energia ancestral Tupinambá que lhe guia para conhecer o mundo nossos sonhos Tudo é possível Cabe com o chão do universo Trama cósmica infinita que cruza tempo e espaço Ladeias de estrelas Forja rastros de passado Música 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 O sonho agora nos leva de encontro aos pássaros, vestindo suas penas para melhorar asas e voar de encontro com o encantado. Caminhando nas estrelas, sentindo a poeira do universo, diante de um grande portal, o entrelocado do sonho que filtra a realidade, o canto de Ibi, anuncia que enfim, o segredo será revelado. Estamos cada vez mais próximos. Amém. O sonho agora nos leva de encontro aos pássaros. Vestindo suas penas para melhorar asas e voar de encontro com o encantado. Caminhando nas estrelas, sentindo a poeira do universo, diante de um grande portal, o entrelocado sonho que filtra a realidade. O canto de Ibi, anuncia que enfim, o segredo será revelado. Caminhando nas estrelas, sentindo suas penas para melhorar asas e voar de encontro com os pássaros. Mulheres, sim, mulheres, entoavam uma canção que fazia abraçar a magia do passado. Poesia, melodia, gesto, voz ou ato? Compo de Ibi, anuncia que asas obras jovens de Ibi, anuncia que asas obras de bail ao mundo das Poesia. Amém. Caminhando nas estrelas, sentindo suas apoiadas. A conexão do sagrado ao terreiro, eis que um grande mundo se aproximou. Era humano, impotente e sábio. Escuto sua voz, e no sonho ele me dizia que era tempo de ser cantado e contado. Descia histórias vivas de energia, lembrava da sua conexão com os povos indígenas, e dizia que era hora de voltar. O fio Amora liga o sagrado e o terreiro, galáxia e terra, céu e solo. O fio Amor Vamos lá. Vamos lá. Uma espécie típica de palmeira encontrada nas florestas. Sentiu-lhe como costurar suas teias com a mesma linha que forja as memórias da vida. Depois de formada a base com seus fios trançados, partimos para o próximo posse. Vamos lá. 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 O Senhor nos ensina que na sabedoria dos povos originários As mulheres, sim, as mulheres do Binabás utilizam o trançado Gereré para confeccionar redes de pesca Esse tipo de trançado é o mesmo utilizado na confecção de vários mantos O manto é uma confecção feita por viés Em um espelho de lava, vi o cosmos refletir o reclamo de sonhos que descem Ele existe afetos E no reflexo do universo, onde o reorgadente, vi navegar a canoa do pescador Joando sua rede e desenhando as relações Passe o conto Gereré Aquele que trama segredos e poderes Aquelas que conhecem o feminino sagrado indígena Cante-feira Indicato Provação Se inscreva no canal. 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 E aí 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 a cultura indígena como exótica e de pequeno valor, nossa fantasia representa a inversão da história onde nós agora consideramos as cortes europeias usurpadoras dentro do seu exotismo. A CIDADE NO BRASIL Nosso ouro não era mais nosso, o vermelho do cumpro, da pele e do sangue, passou a sandrar de outra forma. O vermelho é do pau-brasil, das penas do pará, agora é os enfeites. O dourado do ouro do solo vira ouro casmo de joia, da coroa, da corte embolorada, que se inventava do nosso pará, fantasiar a podridão de seus atos. O esforço, nada mais era que troca disfarçada, roubo. Nós, ditos canibais, fomos ironicamente os devorados, dilacerados. Vivo por uma cobiça que em nossa terra nunca foi ensinada. Me estudei raiva com saudade. O choro embargou a voz. E acreditem. Vocês estão prestando atenção em mim. Acreditem. A reparação será feita. De início, o mando precisa gritar a sua própria história. A reparação será feita. Amém. O manto do Pinambá foi retratado diversas vezes. O manto do Pinambá foi retratado diversas vezes em pinturas de europeus como artefato de curiosidade. Como no quadro, a coroação de Dom Pedro I, pintada por Debreu. Podemos ver a monarca usando uma capa de penas de Tucano em alusão ao manto do Pinambá. Que nas páginas da história dizem ser para demonstrar a admiração e busca por uma brasilidade. Na construção de sua imagem. Mas que as marcas da história revelam uma própria apropriação cruel e marca da dominação. E apagamento de uma história. De um povo. Cultura. de sua própria cultura. Em nosso desfile. No desfile da minha Tucuruvi. No desfile da nossa Tucuruvi. Propomos a descoroação do rei como forma de subversão da história. Contada pelo olhar. É o meu Deus. A Comunidade da minha Cicuviária. É a Comunidade da Santa Maria. Ele nosso desfile da minha Cicuviária. A Comunidade da nossa Cicuviária. Ele está na Central Nova e a Cicuviária. Então, Viver aé de uma Cicuviária. Ano ao Cicuviária. Para a tirabe da nossa Cicuviária. A Cicuviária é um dos alunos da cidade. Mas que as cavalidades de cacuviária. A Ceci, uma Cicuviária é uma cidade. A bandeira do Império, responsável por inúmeros massacres e roubos da história e memória de indígenas no Brasil, esconde nas costas nossa verdadeira identidade. Propomos, repensarmos nossa bandeira, nosso símbolo maior. Pindorama ocupa o centro e a narrativa dos povos originados se faz valer. Antes da coroa, existe o cocá, que nos anos 500 de um falso descobrimento, a primeira invasão deu filmando visitar sua terra natal, anunciando seu retorno definitivo. Páginas em branco, de um passado a ser escrito. Era hora de um manto voltar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que ensina aqui, o seu retorno ao Brasil, é só o início possível da retomada de nossa memória ancestral indígena. E para isso, é necessário que retomemos muitos objetos que foram levados pela Europa na época da colonização. E não somente objetos, são fragmentos de nossa história, de nossa herança ancestral, que deve voltar para o seu território e o seu mundo. Sonhei com um manto, pleno, radiante, voltando ao seu povo. Era um manto extenso, e junto a ele, vinham outras memórias, roubadas da gente. Eram rocares, armaduras de nosso viver, que molduram o nosso pensamento. Eram flautas, maracas e de tantos outros itens que ressoavam o orgulho de sermos indígenas. E defender a terra, que nos servem de direito. A luta dos mororós. Nossa arma é o passado. Nossa luta é pela memória. Convocamos, convocamos os mororós, para trazer de volta, do solo europeu, nossas lanças, nossas flechas e nossos escudos. Nós armamos, por nós, novamente, para nossa grande luta, em busca do manto. A luta dos mororós, para trazer de volta, do solo europeu, nossa lança, nossa lança, nossa lança, nossa lança, nossa lança. A luta dos dogs Icelandic, nossa lança, 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 nossa lança. Na제로,wicassem oi? Então, ós lyrics, vai começar a lançar, nossa lança, nossa lança. Está A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Sim, são vocês. Os povos originários saudam seus ancestrais. Em respeito, entendem que o conhecimento só pode ser atingido por vivência e maturidade. Balançamos nossas maracas que ressoam em busca da sabedoria dos nossos ancestrais, pois a luta é grande e precisamos de toda a sabedoria para percorrer o caminho da busca. Vamos todos juntos em busca do nosso manto. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Magé em Ritual Sim, vocês Magé em Ritual Magés, convocam os pagés São eles Os responsáveis pelo comando Das cerimônias E que o manto era utilizado Como um objeto sagrado Nos unimos Para Ibirapê Nos unimos Para o Ibirapê Começa O ritual de julgamento Então Eu Tu por ouvido Sim, eu Tu por ouvido Com lágrimas nos olhos Deposito Minha história Nas mãos Do destino Esta A voz ancestral Que nos Alumia Que guia junto Aos deuses Que seja feita A vontade do mundo Que seja Reescrita A nossa história Não O pé A força As Obrigado. 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 Obrigado.